meu amigo, bom dia rapaz, boa tarde meu amigo, eu estou aqui trabalhando aqui no nosso terrenozinho ali e vocês, desde de manhã vocês, pá 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 pra ganhar o pão de cada dia e que roçadeira é essa? como é que chama ela, meu amigo? estovenga estovenga olha, me diga uma coisa, se essa pesta que Deus me livre, escapulir e pegar na gente se pegar, o corte está certo mas com cuidado, não faz medo não não faz medo não qual é o nome do senhor? vamos ver se o Roberto, sem ser Roberto Carlos vamos aqui ver se o Roberto está trabalhando com a estrovenga olha aí pessoal, vixe nossa senhora como eu tenho medo, ave maria olha olha lá meu pareciso e o moço ali é com a foice, né? rapaz, vocês são machos mesmo ali é estrovenga também, ali é? mesmo jeito, senhor vocês três são machos porque vem lá de baixo, né? lá de baixo vocês trabalham pra quem? pra senhor Abraão, né? trabalhando com ele há muito tempo aqui ah conhece o doutor Humberto da Lagoinha? da construtora ABC lá de João Pessoa? doutor Humberto o Barbosa é o pai dele, né? é, é doutor Humberto tem ele tem ele, é engenheiro civil tem a moça que é arquiteta a irmã dele doutor João Barbosa são os maiores empresários de Lagoinha hoje, viu? doutor Humberto um abraço, meu amigo doutor Humberto Deus abençoe Nando Gonçalves aí do CD cantando pra Jesus, meu irmão ele me deu uns retratos lá em João Pessoa de porcelanato é olha aí pessoal cabe aqui é macho olha aí, ó viu pessoal aí, ó vou ter um medo desse negócio dessa estrovenga que essa bicha escapulir fala meu Deus do céu vou ficar de longe galera que se escapola e voa longe é macho é macho mesmo olha aí pessoal como trabalhar com a estrovenga olha aí, ó olha aí esses terrenos estão tudo vendidos meu amigo e por que o senhor Abraão está limpando se não é mais dele bonito cabe é macho mesmo, né? trabalhador é o homem de Deus o homem trabalhador o homem de Deus olha aí vai pessoal aí, ó olha os cortes aí vou dar um zoom aqui, pessoal você vê meu amigo aí cortando aí, olha aí olha aí e não para não aqui é como a cantiga do grilo lembra que relógio olha aí esse caba atrapalhador pessoal esse é o Branco eu acho que é deixar o terreno dele bem e vocês também senta a pedra senta não é outra turma vai começar quando aqui para calçar ah tá olha aí só é cajepa tem que instalar a primeira água da cajepa os homens vieram ainda pois é vai pessoal serviço bem feito meu menino agora vocês vejam aqui, ó bem feito parece um campo de futebol, né quando corta o campo de futebol nesse meizinho aí, ó ó bem feitinho faz um abraço, meu amigo Deus abençoe felicidade tchau, tchau bom trabalho amém amém tchau 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 tchau